Meira, acho que você pode começar. Tá bom. Vou começar, então. Espera aí. Bom dia. Como que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Está vendo minha tela? Está tudo lindo. Então, tá bom. Bom, meninas, então hoje nós vamos aprender sobre o Guia Construa. Eu acho que é muito importante esse método de como nós vamos abordar os nossos possíveis consultores. É um tema que eu gosto muito de entender essa oportunidade. Depois que eu comecei, vou contar meu feedback, pessoal. Depois que eu comecei a entender esse Guia, eu falo assim que muitas coisas mudaram. Eu tive um grande incentivo de captar pessoas para ser consultor. E eu acho que isso é importante a gente entender essa oportunidade, porque nós estamos num caminho lindo, maravilhoso. Fazer marketing multinível de rede é a nova profissão, é a profissão do futuro. Eu falo que acho que todas as empresas vão se tornar daqui a uns anos. Acredito que os nossos netos já vão pegar esse novo método de trabalho. Está começando agora no Brasil, né? Então, está caminhando, está engateando aqui, mas eu acredito que vai cada vez mais explodir esse método de marketing multinível. Hoje nós vamos aprender como explicar e ensinar o Guia Construa, tá? Esse material é aquele verdinho que nós temos na Doterra e você pode apresentar para os seus clientes, né? Ou as pessoas que você já quer, né? Focada para isso, através desse material. Sigam esse material porque realmente é surreal o resultado que ele traz. Ele já tem um caminho de convencimento, de mostrar a visão, de mostrar o estilo de vida que a Doterra tanto traz para a gente. E isso é muito importante para o nosso dia a dia, tá? Sinta-se à vontade a ligar o áudio, a me perguntar, perguntar o que eu falo diferente, tá? Dar o feedback de vocês que eu gosto muito dessas interações. Eu não gosto de ficar com a conversão sozinha. Então, vamos lá. O que acontece, né? Existem quatro portas da decisão. É a arte da pessoa falar sim. Existe na neurociência, né? Caminhos que a gente consegue conduzir para a pessoa falar sim para a oportunidade. E em tudo na nossa vida, né? Então, nós vamos usar esses caminhos para trazer o start da pessoa, o interesse dela entender a oportunidade de negócio. E ela resolver a ser ou uma líder compartilhadora ou uma líder construtora, né? Aqui na Doterra nós temos esses dois perfis. E é importante a gente saber, né? Discernir com o tempo qual o perfil de cada pessoa. Esses dois perfis são muito importantes para o nosso negócio. Mas nós temos que entender que o líder construtor é aquele líder que tem que ficar mais perto de você na sua linha direta. Porque ele vai construir com você o negócio. E os compartilhadores são aquelas pessoas que estão ali. Porque amam os olhos essenciais e que é uma renda adicional, né? O primeiro fato de falar sim para a Doterra nessa questão de ser construtor de rede ou compartilhador, entrar para esse business, é porque nós estamos construindo uma adutora. É muito importante nós deixarmos claro para a pessoa sobre essa importância da adutora. Porque é uma oportunidade gigantesca, tá? Eu sempre gosto de contar uma historinha na questão da adutora. Lá no Guia Construtor a gente tem um flyerzinho, né? Um senhorzinho carregando o balde. E a adutora é o quê? Você trabalha com um determinado período de tempo, tá? Porque nós tornamos uma empresária, né? Uma empreendedora, então é a sua empresa. Nós trabalhamos com um determinado período de tempo arduamente. Tá ali, construindo, 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 construindo. E lá na frente nós vamos começar a receber um benefício maior pelo trabalho que nós estamos desempenhando aqui. Uma sementinha de cada vez, né? Então a adutora, ela tá construindo a sua consultoria. É uma maneira de você ter um futuro melhor. Se você começar hoje, você consegue mudar a vida, gente, de uma geração pra frente. Dos seus filhos, dos seus netos e assim sucessivamente. Então você tá construindo um império pras suas próximas gerações. E a adutora nada mais é do que a sua consultoria. A sua renda residual, que nós tantos chamamos, né? Essa renda residual é quando você começa a receber do que a sua organização inteira faz. Então, ou seja, vamos trazer pro comércio, igual nós estamos acostumados. Se eu sou dono de uma empresa, eu vou abrir uma franquia do Burger King, por exemplo. Ou da Enning, ou da Zara, enfim, qualquer uma. Eu vou abrir lá uma franquia da Zara. No começo, eu tenho que desempenhar um papel maior de recrutamento, de trazer funcionário, do caixa, menina da limpeza, contador, administrador. Então, no começo, eu trabalho muito. E é um trabalho árduo, um trabalho dia após dia, pra mim treinar a minha equipe, pra mim captar a equipe, pra começar a selecionar o que cada um vai fazer. Só que depois de um tempo, né? Quando a sua empresa já está caminhando, você diminui o seu ritmo de trabalho, porque você já começou a delegar funções, e você começa a receber de que todo mundo vende. Então, tudo que os seus vendedores da sua loja da Zara vender, se você tem lá 30 vendedores, você vai receber em cima da comissão que eles vendem. Então, a doutora, ela é isso. Quando nós temos uma organização, nós trabalhamos muitas vezes sozinha, até nós começarmos a trazer pessoas pra compartilhar com a gente, que eu chamo de sócio, tá? Que é os nossos sócios. Nós trazemos ali os nossos sócios diretos, e aí, a partir daí, nós começamos a duplicação. Nessa duplicação, nós começamos a receber, através do Unilevel, né? Tudo que a organização faz. Então, é nessa questão de, com o passar do tempo, nós vamos fazer a nossa doutora financeira. Através dela que nós podemos realizar nossos sonhos, nós podemos fazer aquela viagem, construir aquela casa que tanto sonhamos, ou aquilo que faz sentido pra você. Então, é sempre importante a gente entender aonde nós estamos agora, nesse determinado momento. Aonde você está? Aonde você quer chegar? E aí, assim, a gente vai caminhando pra construir essa renda residual, tá? Qual que é o segundo passo que você tem que mostrar pra pessoa, pra ela enxergar? Eu sempre gosto de falar que nós temos quatro impulsos que a pessoa gosta. Ou ela vem por uma dor e necessidade, ou ela vem por um sonho. E os outros dois são complementares. A pessoa, ela decide fazer dor terra por dor, talvez por não ter tempo com o filho, por ter muito tempo desgastando dentro da empresa onde ela tá. Ou ela vem porque ela quer... Ela não se sente feliz aonde ela se encontra, porque ela teve uma opressão da família. Ela não tá contente no que ela faz. Então, ela pode vir pela dor. E o segundo motivo que ela pode fazer dor terra é porque ela gosta dos olhos essenciais, porque ela ama, porque ela quer construir os sonhos dela, porque ela quer comprar o carro que ela quer. Ela quer se tornar uma empresária, ser empoderada. Então, existem duas classificações. Ou a pessoa vem pela dor, ou a pessoa vem pelo sonho. Então, você precisa identificar isso nas pessoas que você tá contactando. Uma das perguntas que eu gosto de fazer... E aí, como você se sente hoje trabalhando com o que você tem? Você se sente feliz e realizada? É um trabalho que te dá visão futura? Você se vê daqui 10, 20 anos fazendo isso? São perguntas que você já vai conectando com a pessoa pra tentar identificar qual é o nível que ela tá. Se ela tá feliz no trabalho, se ela não tá. Se ela tem tempo com os filhos, se ela não tem. E aí, você começa já a mostrar, abrir a visão pra ela que... Ela fazendo a parceria... Aí, entra no segundo motivo, ó. Fazer parceria com a doteia. Através da dor ou sonho da pessoa, você traz esse gatilho pra fazer a parceria com a doteia. E como que você pode trazer isso? Mostrando os dados. A doteia é uma empresa que te dá liberdade de tempo, te dá liberdade financeira, te dá liberdade pessoal. Ela trabalha com todas as liberdades. E a doteia também é uma empresa que ela é escalável e crescente. O que que isso significa? Eu falo que pra um negócio dar certo, ela tem que ter esses dois princípios. O escalável, que ela vai crescendo. E, consequentemente, ela é multiplicada. Então, ela é duplicada. Então, quanto mais pessoas você põe em gota na mão, mais cliente você traz, mais pessoas entram compartilhando, ela se torna duplicável. Então, o negócio pra dar certo, a gente tem que ter esses dois quesitos, tá? Escalável e multiplicado. E isso eu vejo que na Adoterra tem. Não é à toa que, se a gente comparar os dados do Brasil do ano passado pra cá, no mesmo trimestre, nesse último trimestre, a Adoterra queria ser o 300%. Então, eu como contadora, eu falo contra números, não existe argumento. Então, por que fazer Adoterra fazer, né, parte dessa história? Porque é uma empresa muito transparente, é uma empresa séria, é uma empresa que fornece produto de altíssima qualidade, que tem um produto maravilhoso. É uma empresa que as pessoas são unidas, né? Eu falo pela nossa rede, não vou falar pelas demais, vou falar pela nossa, né? Que é a minha realidade. Que as pessoas se ajudam e elas colaboram uma com a outra. Que o seu crescimento é o meu crescimento. Então, a gente tem que começar a entender isso também, né? Que nós somos uma família. E acaba que isso, cada vez, né, se torna vários frutos. E a empresa também é uma empresa que, ela resolve vários problemas das pessoas. Trabalha com o emocional, com o físico. Tem uma missão muito linda de trazer cura através dos olhos essenciais. Então, é uma empresa que realmente tem constante crescimento. É uma empresa que tem uma saúde financeira fantástica. Que é uma empresa que, na pandemia, gente, ela cresceu. Enquanto muitas empresas fecharam a porta, ela contratou funcionários. Então, nós temos que começar a entender essa oportunidade. Que estar numa empresa hoje que tem uma saúde boa, que te paga bem, que te paga no dia, pra mim, é uma das coisas muito importantes pra ter um business. Que é uma empresa que te dá segurança. Então, você tem que trazer essa visão da segurança pra pessoa que você tá convidando. A estabilidade, que depende dela, dela correr atrás, dela ir. Mas é super possível. Cada terra tá ali pra pagar os bônus que a gente tem. E são bônus que, se nós olharmos no mercado, é surreal. Principalmente porque estão se tratando de salário hoje do Brasil e com o lucro que o empreendedor, o empresário recebe. Nós estamos, assim, numa mega oportunidade financeira também. Falando de número. E a partir daí, nós temos o terceiro pilar. Que é comprometer-se a construir. Nós vamos apresentar o bônus pra pessoa. Entender, gente, o que que ela quer chegar. Depois que eu comecei a entender aonde que as minhas líderes querem ir. Que eu já tenho um tempinho mais, né? Mas se você é nova num negócio. Se você for convidar uma pessoa pra ser sócia do seu negócio. Você tem que entender o que que ela quer. Não é o que você quer. Você vai ver o que ela quer. Porque você não gera frustração pra você. Então, você pergunta pra ela. Olha, nós temos essa classificação, né? Eu falo que existem essas duas primeiras, né? Compartilhador, construtor. Depois do construtor, nós temos aquela pessoa que quer fazer do terra pra uma renda residual. Uma doutora financeira e tudo mais. Então, são esses três perfis. Mas uma pessoa nova, gente, ela não quer saber do terceiro perfil. Porque ela ainda não teve a crença no negócio. Então, tem que classificar as duas. E como que você classifica? Pergunta. Olha, o que que você espera? O que que é considerado pra você hoje que vai te ajudar? Você quer uma renda extra ou você quer fazer uma renda principal? Ah, eu quero uma renda extra. Tá, qual o valor? Eu sempre pergunto, gente. Qual o valor que fica bom pra você? A pessoa me fala. Ela sempre chuta baixo, né? Porque aqui no Brasil, se você ganhar mil reais a mais, já é muita coisa. A pessoa fala, ah, mil reais pra mim tá bom. Ó, então, tem possibilidade de você ganhar mil reais. Você precisa dedicar seu tempo três horas por dia pra desenvolver sua terra. Você tem esse tempo livre? Se a pessoa, caso, trabalhar. Não, eu não tenho. Qual é o tempo que você tem? Aí, a partir daí, você começa a nivelar suas expectativas contra a pessoa. E fazer ela se comprometer que pra ela receber esses mil reais, ela precisa dedicar tempo. Tem comprometimento. É uma fase de crescimento. Ela precisa passar pelos patanais das crenças, do produto, depois do negócio, nela e tudo mais. É uma escadinha. Então, você, como líder, tem que ter esse feeling. E como que você tem esse feeling? Perguntando, gente. Pergunta e fala pra ela. Olha, pra você ganhar de mil até três mil reais. Três horas por semana. Meia hora por dia. Uma hora por dia. Pra você fazer uma renda extra, se sua renda principal, você precisa dedicar de 10 a 15 horas semanais. Vamos colocar aí duas, três horas por dia. E pra você criar uma renda residual, uma aposentadoria, você precisa trabalhar pelo menos seis, sete horas por dia. Porque ele vai se tornar o seu trabalho principal. Então, você tem que trazer esse comprometimento da pessoa. E esse comprometimento, ele gera quando a pessoa fala. Quando a pessoa fala o que ela quer. Eu falo que isso é muito forte, essa questão do comprometimento. E aí, você vai dar uma segurança pra ela. Que hoje você tem um suporte que você vai treinar e capacitar ela pra chegar onde ela quer. E através de vocês duas juntas, vocês vão conseguir desenvolver o negócio. Se ela chegar nos dois mil reais e pra ela tá tudo bem, ótimo. Se ela quiser ir mais, nós vamos mais. E aí, a gente começa a trazer o comprometimento da pessoa e ela começar a viver os olhos essenciais, tá? E qual que é o cargo que faz? Depois que você pergunta pra ela, você está disposta a entrar junto comigo nessa? De você se permitir conhecer o business? Se a pessoa falou sim, já vamos pra parte de iniciar. Se ela falou não sei, é porque ela ficou com dúvida de alguma coisa. Em alguma coisa, ali ela viu que não teve seriedade e tenta questionar o que aconteceu. Ou talvez não é o momento dela naquele momento e tá tudo certo. Mas se a pessoa falou sim pra você, eu estou... Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Amo fazer essa pergunta. De zero a dez, qual o seu nível de comprometimento de fazer os seus mil reais por mês? A pessoa fala, oito. Eu sempre pergunto, o que faltou pra você chegar no dez? Ai, me falta ter confiança. Não, então isso a gente vai ter com o produto. Ai, me falta isso aqui. A pessoa vai falar o que faltou pra ela chegar no dez. E aí, você consegue nivelar mais um pouquinho. Aí, qual que é o quarto ponto? É o iniciar. Você vai ensinar o passo a passo pra ela iniciar. Que é o quê? Comprar o seu kit, caso ela não seja cliente. Ter vivência com os olhos, ensinar o guia viva, ensinar o guia compartilha, ensinar o guia construa. Esses são os passos que nós temos que fazer. Se é um cliente que quer se tornar construtor, a gente já pula a primeira fase. Que é ter crença no produto. Ele já tem. Então, qual que é o segundo passo? Fazer o guia compartilha e o guia construa com ele. Meninas, eu tô falando muito rápido, porque às vezes eu dou uma acelerada. Quer que eu diminue o ritmo? Tá tudo certo? Isso como sim. Tá excelente o seu ritmo. Tá ótimo, viu? Tô, amor. Tá ótima aula, inclusive. Continue. Obrigada, cara. Então, vamos lá. O que são os entendimentos básicos? A necessidade da clareza. Essa necessidade da clareza vem muito nisso, no modelo de negócio. Existem dois tipos de perfis, né? A pessoa que transporta balde e a pessoa que tá querendo ter uma liberdade. Essas classificações a gente consegue perceber muito claro. Pessoas que carregam balde são pessoas que têm um tempo limitado. Então, o que isso significa, né? É uma pessoa que tá trabalhando no CLT. Nada contra, gente. Porque cada um tem o seu propósito e se sente bem. Mas a pessoa que tá com o tempo limitado, ela fica na empresa 10 horas, no mínimo, por dia. Ela não vê filho crescer, ela não vê a velhice dos pais, não vê nada. Nem a vida dela mesmo. Na hora que ela vê, acabou. Não tem mais a necessidade de ter existência. E aí a gente começa pra outra parte, que é a pessoa que quer ter o seu próprio negócio. Essa pessoa que quer ter o seu próprio negócio, ela já começa a ter uma visão fora do paradigma, né? Eu vou compartilhar uma coisa pra vocês que é pessoal, tá? Não foi do técnico, não é pessoal. Eu tive vários starts na minha vida. Os starts de eu ir pra faculdade, fazer uma faculdade, ir trabalhar na área de contabilidade. Aí depois eu não tava feliz e eu fui indo até eu me encontrar no que eu me encontro hoje. E eu percebi que o nosso sistema brasileiro, ele foi feito pra pessoa. E pro ensino médio e pro ensino fundamental, ensino jardim de infância, ensino fundamental e ensino médio. Na hora que a pessoa tá descobrindo a vida, começa a opressão da sociedade pra pessoa fazer uma faculdade. Gente, me fala se com 18 anos a pessoa tem mentalidade pra saber o que ela quer fazer pro resto da vida. Aí a sociedade te fica ali, ó, te forçando. A fazer isso, aí você termina, faz uma graduação, aí ela te força a fazer um doutorado, fazer um mestrado, fazer um pós, e lá, lá, lá. Na hora que você vê, sua vida foi, você ficou lá. Dez horas do seu dia no trabalho, mais seis horas dentro da faculdade e você chega em casa e só dorme. E o resto? Você não vive? Então, eu comecei a perceber que ficar trabalhando dentro de uma empresa, eu tô perdendo o meu tempo. E o que eu não consigo comprar, gente, é o tempo. Eu não consigo comprar o que foi uma hora atrás. Eu consigo comprar a minha liberdade. Então, eu percebi que as pessoas que começam a ter essa visão, elas falam assim, Eu tô perdendo muito tempo dentro de uma empresa, aonde que eu poderia estar tendo liberdade. E aí ela pula pro caminho do ser microempreendedor e abrir uma empresa. Só que aí, a gente não foi educado pra ter a nossa empresa. Que aí entra a questão que eu falo, que a maioria das empresas fecham. Porque elas não têm educação financeira pra isso. O governo te ensina isso na escola. A como você controlar seus gastos. A como você pegar e dividir cada um. A você ser um microempreendedor. E na hora que você pula pra esse caso igual do marketing multinível, que nós estamos sendo empreendedores, nós estamos indo contra todo o sistema. Então, quando você vai contra todo o sistema que você foi criado, existe muito medo de será que dá certo. Existe insegurança. Existe aí se, essa palavra aí se. Aí se eu foi derrado, aí se não sei o quê. Existe a família falando assim, você é louco. Você vai largar o seu trabalho, a sua faculdade pra fazer isso? O que é isso? O que é ser consultor de bem-estar? Começa a menosprezar o preconceito porque não tem o conhecimento. Então, nós temos que trazer essa visão pras pessoas. Porque a maioria das pessoas que entram na Duterra, elas às vezes ficam com medo. E o medo paralisa. O medo paralisa ela de compartilhar, o medo paralisa ela de convidar, o medo paralisa tudo. Então, você tem que trazer essa visão que ser empreendedor dentro do marketing multinível é ser diferente. E o ser diferente é bom porque ele te gera liberdades. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade pessoal. Todas as liberdades. E é isso que nós nascemos pra ser. Gente, eu sou cristã e isso tá muito enraizado em mim, tá? Então, quando você traz a questão que Deus te deu, a terra pra você governar sobre todas as coisas, ele te deu o mundo pra você desfrutar. E se você tá preso dentro de uma empresa 10 horas por dia, o que que você vai desfrutar? Se depois do trabalho você ainda vai fazer uma outra especialização na sua área, o que que você vai desfrutar? Não desfruta! Então, a gente tem que começar a perceber isso. Que você trabalhar um determinado período do tempo arduamente, depois você trabalhar um pouco menos, é merecimento, é desfrute. Então, é isso que foi a virada de chave pra mim. Eu não sei se fez sentido pra vocês o que eu falei, mas isso foi uma coisa que pulsou muito forte dentro do meu coração. Eu falei, por isso que eu digo sim pra essa empresa e eu tento levar essa visão que eu tenho hoje pra todas as pessoas, tá? As minhas consultoras, eu mostrar pra elas o que que eu enxerguei e elas terem a crença dela de por que que elas fazem o negócio, tá? Então, esse é o motivo de eu fazer do Terra. E aí, nós começamos a perceber tudo isso que eu te falei nessa imagem aqui, nesse modelo de negócio. 60% da população, gente, é empregado. E tá tudo certo se ela achar bem. É a vida dela. Tá tudo certo se ela ficar trocando o tempo dela e o esforço dela por dinheiro. Só que olha aqui pra vocês verem. Você tá ali... Se eu tivesse espaço aqui, eu ia fazer um exemplo pra vocês. Mas você tá ali, ó, vamos estimular. Você tá na esteira. É isso que a população fica. Você tá ali na esteira, correndo. E a empresa tá assim, vou te pagar 2 mil reais pra você ficar correndo esse tempo. Pra você ganhar 5 mil, você tem que correr. Só que aí a pessoa tá correndo, 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 correndo. Você acha que ela vai ficar assim, ó? Quanto tempo? Ela cansa. Aí vem a insatisfação. Na hora que ela tá correndo, correndo, correndo pra ganhar os seus 5, 10 mil ali, trabalhando 12, 13 horas por dia, ela fala assim, qual que é o meu propósito de vida? E a maioria das pessoas tá nisso. 60% das pessoas são empregadas, tá? E aí nós vemos pra aquela parte da galera aqui que cansou e falou assim, não, não quero isso pra minha vida. O ofício torna o quê? Autônomo. Tá? O autônomo 35%. A maioria desses autônomos, gente, eu falo por dados estatísticos, tá? A maioria desses autônomos fala e volta pro empregado. Porque não tem educação financeira, tá? E aí ele se torna autônomo, dono do seu próprio negócio, mas não pode parar. Aí a pessoa fala assim, aí a santa ilusão, né? Eu vou, eu tô hoje como empregado, eu vou abrir a minha botiquezinha de maquiagem. Só que a pessoa trabalha sozinha, até ela começar a crescer. Aí ela percebe que as 10 horas que ela ficava na empresa do outro, ela fica na dela, às vezes até mais. Aí por isso que as coisas não dão certo. Porque não tem educação financeira, não tem uma estimativa, ou talvez a pessoa não conseguiu nivelar e tudo mais. Aí tem esses fatores que entram nesse caso. E aí 35% da população é autônoma ou volta pro empregado, sempre, tá? É pouca pessoa que fica nessa transição. E aí nós temos aqui, ó, um segundo quadrante, que é a pessoa que é investidora. O investidor é 1% da população, tá? Que faz o dinheiro trabalhar pra você. E 4% da população é dono de negócio. Eu falo que a do Terra é o dono do negócio e o investidor. Por que esses dois? Dono do negócio porque você faz o sistema trabalhar pra você. Quanto mais tempo você dedica em compartilhar a aula essencial e compartilhar a sua visão com líderes, seu negócio cresce. Aí entra naquele negócio que eu falei, escalável e duplicável. Escalável e duplicável. Ele cresce. Então ele vai. E por que que eu falo que a gente também é investidor? Porque tudo que você investe na do Terra, ele reverte pra você. Ele é um custo. Então se você investe no seu LRP R$700 por mês, que é o mínimo, vamos dizer assim, esses R$700 ele vem em produto. E esse produto você reverte ele em venda. Ou você reverte ele pra você. Então todo valor que você investe na do Terra, ele volta pra você. Você faz o dinheiro trabalhar pra você. Então eu falo que nós estamos nesses dois quadrantes, tá? Trazer mais tempo e mais dinheiro. Olha aqui pra vocês virem, ó. Mais tempo no laranjinho e mais dinheiro. O ideal é a gente ficar nessa classificação, que é o que a do Terra traz pra mim, tá? Essa visão. E aí o que que a gente pode fazer? Perguntar... E aí eu falei pra vocês a questão da pergunta. Trazer essas perguntas pras pessoas que a gente... Traz o Rapport. O Rapport é a conexão. Trazer o mundo do outro pro seu e você levar o seu mundo. Você tá com a oportunidade. Você é o caminho da oportunidade. Então você tem que levar isso pra ele e tentar identificar o que que tá no mundo dele de dor e trazer pra sua realidade. Pra você, tá? Ficou confuso isso? Se ficou, vocês me falam que eu explico de um outro jeito. E através das perguntas que nós descobrimos. Onde você está? Onde você quer chegar? O que precisa acontecer pra você chegar lá? Qual a sua disposição pra fazer com que isso aconteça? Que é aquelas perguntinhas lá em cima do comprometimento. Printa aí, gente. Que isso é ótimo pra vocês ir treinando. E vai testando, tá? Tudo que eu estou falando aqui pra vocês, vocês têm que modelar de acordo com o que eu faço. Modelar é pegar as maneiras, o jeito que eu faço. E transportar pra sua identidade, tá? E como que você faz isso pra sua identidade? Não tenta me imitar, gente. Façam o seu com a mesma base, tá? Pra não ficar cópia. E trazer pra sua identidade é o seu jeitinho de ser. Porque o seu jeito é o jeito certo. É o seu jeito de conversar com as pessoas. É o seu jeito de abordar. É o seu jeitinho e tudo mais. Então você vai pegar isso que eu estou ensinando pra vocês e testar até chegar no seu modelo ideal. Esse modelo dá certo comigo porque é muito parecido comigo e a minha personalidade, tá? Então esse primeiro passo diz respeito a ajudar os candidatos a identificar as suas lacunas. Quanto bem-estar, quanto finança, propósito, relacionamento, capacidade de mudar. Lembra que eu falei pra vocês que as pessoas vêm por cinco coisas? Ou ela vem pro bem-estar, porque tá com necessidade. Ou ela vem por questão financeira. Propósito, porque ela não identificou o propósito dela e ela entende que compartilhar os óleos essenciais, levar a cura, é o propósito de vida dela. Por relacionamento, talvez porque ela quer aumentar o network, a quantidade de pessoas que ela conhece, né? Também é uma questão. E o outro é a capacidade de mudar a direção. É uma pessoa que aí começa naquele caso lá. Tá empregada e ela fala assim, não quero mais estar empregada. Porque, gente, eu vou falar... Eu falo que quem é empregada é igual com esse cavalo assim, ó. Só enxerga aqui. Aí na hora que o cavalo tira isso aqui, ele fala Opa, tem um daqui do lado, pra onde eu posso galopar. Então, na hora que tira isso aqui do cavalo, o cavalo começa a ter mais autonomia. E ele começa a ver a força dele, que ele tem, né? E aí, essa pessoa começa a perceber qual direção que ela tá. Então, por isso que as perguntas são importantes. Porque através das perguntas é onde você vai cutucar a pessoa. Você tem que fazer esse negócio porque vai te dar liberdade financeira. Você já pensou construir a sua casa tão sonhada? Você já pensou fazer aquela viagem que você tanto queria? Me conta aí, pra onde você tem vontade de conhecer? Ah, eu queria conhecer Cancú. Pois é. Você trabalhando, eu tô terra fazendo esse movimento, você pode viajar pra Cancú. Inclusive, você pode compartilhar a licença lá em Cancú. Você tá lá viajando, e uma oportunidade, você ainda pode oferecer o seu produto. Então, você vai pegar na dor da pessoa ou no sonho, tá? Esse slide aqui, pra mim, é o melhor pra saber quais são as maiores dúvidas. Já viu aquelas pessoas que chegam assim, você fala de martirão, a pessoa fala, ah, é pirâmide. Ah, é pirâmide. A pessoa fica naquete, é pirâmide, pirâmide, pirâmide. Aí você pergunta pra pessoa assim, você já tentou devolver a pergunta pra pessoa? O que é pirâmide? Eu já fiz isso várias vezes. E a pessoa não sabe o que é pirâmide. Porque é uma coisa, um preconceito da sociedade, porque veio várias outras empresas, que eu não vou citar nomes, que realmente fizeram a pirâmide como se fosse um marketing multinível. E muitos marqueteiros aí que acabam defamando o negócio, tá? Esse negócio, ele é muito bom, é a profissão do século. Então, o marketing multinível, ele é um modelo de remuneração utilizado pra manter a força de venda de produto e serviço. Onde o pagamento de comissão, bônus ou prêmio, são destinados não só ao profissional que faz a venda, como também a sua linha patrocinadora. Eu vi, com o passar do tempo, eu tentando explicar isso pra pessoa, a pessoa não entendia. Então, eu comecei a dar exemplos pra pessoa. Eu falava assim, olha, você tá no modelo de negócio, que você comece a receber do tudo que a sua organização faz. Por isso que é importante todo o crescimento da sua linha abaixo, tá? E a linha acima, que é a linha que tá mais tempo, ela vai ficar te dando suporte, estratégias e tudo mais. Vou supor que a pessoa tá enraizada com essa questão e não entendeu. Eu falo assim, olha, vamos dizer que você abriu uma franquia, eu sempre falo franquia, gente. Você abre uma franquia da Havaianas. A Havaianas, ela fala pra você assim, olha, você precisa ter funcionário, né? Então, aí a Havaianas abriu a sede, que no caso é você, e aí você viu que a sua Havaianas precisava de mais pessoas. Aí você contratou dois vendedores. Esses dois vendedores, eles foram desenvolvendo tanto que eles começaram a vender vários Havaianas por dia. Você não ganha comissão desses dois vendedores? Aí você viu com o passar do tempo que esses dois vendedores já podiam pegar uma atividade melhor na empresa. Aí você sobe esses dois vendedores pra vendedor responsável da loja. Aí você fala pra eles, você fala assim, olha, eu vou dar uma meta pra vocês. Vocês estão indo muito bem, vocês estão vendendo aí duas mil Havaianas por mês, e aí eu vou contratar pra cada um dois vendedores. Vocês vão ficar responsáveis pra essas pessoas. Você vai treinar e capacitar essas pessoas ensinando elas a vender duas mil Havaianas. Beleza? Beleza. Então, ou seja, você como dona da Havaianas, você não está recebendo de todos os vendedores que estão? Estou. Ah, então está. Então é isso. Com o passar do tempo você vai aumentando seus vendedores. O marketing de rede é assim. É você pegar seus vendedores da Havaianas e receber sobre eles. Nada mais justo. Então, por isso que você como dona da Havaianas vai ensinar todos os vendedores a ter uma capacidade diferente, a ensinar eles a vender uma Havaianas com esvaros, é você ensinar ele a vender uma Havaianas pra criança, uma Havaianas com elásticozinho, qualquer diferença. É isso. Então, por você dedicar seu tempo a ensinar os seus vendedores, você ganha por eles. O marketing multinível é isso. Só que ele te paga tão bem porque você dedica o seu tempo a desenvolver pessoas. O marketing de rede te dá comissão, bônus e prêmios por conta disso. Por você dedicar o seu tempo, por você amar e ensinar. Então, eu sempre dou esse exemplo do marketing de rede voltado pra isso que a pessoa sempre entende. E aí, a pirâmide financeira, gente, é um esquema que possibilita um ganho elevado de renda sem precisar vender produtos. Sendo necessário apenas recrutar pessoas para interagir e vestir a camisa do negócio. A pirâmide financeira, se você não sabe qual que é a diferença, é assim. Tem a pessoa. Eu entrei e vou resolver fazer um marketing de rede. Aí, eu chamo vocês todos que estão aqui na sala e falo, olha, vamos fazer um investimento de mil reais por mês e aí, esses mil reais dessas pessoas eu recebo, né? Aí, eu falo assim, aí, pra você ganhar mil reais, você precisa chamar mais dez pessoas pra ganhar mil reais. Só que aí, você vai ficar só com novecentos, porque dez por cento é meu. Porque eu te chamei pra esse negócio. Aí, eu fico com os mil reais de todo mundo, dez por cento de cada. Então, o em cima sempre ganha mais. Então, o de cima lá tá ganhando dez milhões quanto o de baixo aqui, ó. O Zezinho tá ganhando nada, porque ele tá repassando o valor pra todos os de cima. Então, ele tá pagando pra estar ali. Então, a pirâmide financeira é isso, ela não se sustenta. Então, sempre o de cima ganha. E na do terra, não, marketing de rede, não. Eu tenho aqui, ó, eu, gold, e eu posso ter aqui embaixo de mim uma presentation diamond. Eu recebo porque ela ganha, mas se eu não for, ela vai sem mim. Então, marketing de multinível é isso. o de baixo pode estar ganhando muito mais que o de cima. Tá? Ficou claro sobre essa questão do marketing de multinível e pirâmide financeira? Tem muita gente que tem muita dúvida em relação a isso. Então, vocês precisam entender pra conseguir passar isso adiante. Quero que eu explique de uma outra forma. Então, vamos lá. como que é o modelo de venda direta, né? É a experiência de consumo. É esse modelo que nós estamos. O cliente busca e valoriza as experiências de consumo personalizadas e únicas. E nada melhor do que uma negociação próxima do cliente. Segundo patamar, relacionamento com o cliente. Relacionamento frequente aumenta as chances de receita recorrente. Fidelização e até indicação para outros potenciais compradores. Custo reduzido. A empresa elimina um custo considerável de suas finanças e outros indiretos para diminuir opa para diminuição dos investimentos em divulgação. Trabalhar com venda direta, trabalhar no marketing de rede é muito bom. Essa experiência de consumo porque nós temos um produto muito bom que as pessoas veem pelo produto. O nosso marco de relacionamento é muito forte porque a empresa se sustenta através de gerar produtos e através dos produtos que a nossa comissão vai aumentando. Nessa questão do relacionamento com o cliente é a questão da LRP da gente fidelizar o nosso cliente porque o cliente que compra tem giro de produto e através do produto a gente tem uma comissão maior até na questão de bônus de liderança. Então, venda direta é muito bom. Por que custo reduzido? Porque você não precisa ter um lugar para trabalhar, você não precisa abrir contratar pessoas, ter esse gasto que hoje os donos de negócios que tem loja física tem. Você não precisa gastar com estoque porque a pessoa pode comprar diretamente do site e chega na casa dela. Então, tem vários custos que a gente consegue minimizar. E em questão do marketing de divulgação a Doterra já faz isso muito bem feito. A própria Doterra em si. Então, ela já está começando a trazer através do Instagram de pessoas famosas e você não precisa ter pensar nisso num montante muito grande. Então, nós somos pioneiras mas o nosso marketing pode ser local. Não precisa querer desbravar o mundo agora de início. Vai ali no seu miolinho e vai expandindo aos pouquinhos até chegar aonde é a sua vontade. Então, a venda direta é muito boa por conta disso. Experiência do consumo, relacionamento com o cliente e o custo reduzido. Por isso que o nosso faturamento é muito bom porque a gente não tem gasto com a energia do lugar, o aluguel, do espaço, pagamento da franquia, pagamento de salário de funcionário, 10 terceiros e tudo mais porque a empresa já te dá essa oportunidade. O nosso ramo é consultoria. Isso tem que ficar muito claro para nós. Nós não somos vendedores de óleo, nós somos consultores de bem-estar. Nessa questão de consultoria, você está prestando o auxílio para o seu cliente, nós somos a intermediária da Doterra de ensinar e educar os clientes a usar os óleos essenciais. A Doterra tem possibilidade dela ter um espaço físico que a pessoa faz delivery. Vai lá e vai catando o óleo dela. Tá, mas aí ela pegou esse óleo e ela vai fazer o que com esse óleo? Não tem como, é uma coisa muito nova para ela, é uma cultura recente. Ela precisa saber que o lavando ela pode usar no cabelo, ela pode usar no machucado, ela pode usar numa queimadura, numa cólica e tudo mais. E isso quem que vai ensinar? O consultor de bem-estar. Então é isso que é o nosso ramo, né? A consultoria aqui, o que nós trazemos? É como pensamos nessa palavra, né? Neste caso, o problema é apresentado e o consultor oferece. Dentre as demais soluções, os produtos que possuem representação. É importante dizer, no entanto, que tal estratégia deve ser realizada de maneira clara e honesta para o cliente. Então não é enganar o cliente. Uma dica que eu dou, tá? O que eu percebo assim, tem muito vendedor de óleo e tem muita gente sem suporte. Às vezes eu pego uma pessoa que eu abordo, essa semana aconteceu, eu abordei uma conhecida que tinha um tempo em que eu não conversava com ela e aí eu fui falar sobre os óleos essenciais e ela, ai, não me fala desses olhos, tô com uma caixa, gente, uma caixa do lar parada em casa. Eu falei, eu quase dei um tacardico, né? Eu falei assim, não, não acredito que você tá com uma caixa. Eu sou uma casa parada com olhos tão valiosos aí, preciosos que vão te ajudar em várias coisas. E a pessoa tem problema alérgico, tem problema de insônia, problema com o filho e ela poderia estar trazendo aquele bem-estar. Por que que não gerou isso? Por falta de consultoria. Então, todo cliente que a gente vende, nem que seja um hortelã, pimenta, um limão a busco, tem que dar a consultoria porque através da consultoria a gente vai ter mais receitas, tá? Mais capital, mais receita para o nosso desenvolvimento. Então, deixar isso bem claro para os nossos consultores, isso, né? Quando a pessoa vai entrar, olha, você tá no marketing de rede aonde que o seu papel é dedicar o seu tempo ao cliente, aos seus consultores, de ensinar e educá-los. E é através daí que acontece a duplicação. Qual o ganho para a doterra, né? Quando nós fazemos isso. Facilidade da compra que está sendo oferecida de forma íntima ao cliente. Não entrar em briga com informação. Permite a conquista de renda extra por profissionais que estejam atuando em outros mercados. Isso, inclusive, garante que ele tenha diferentes públicos e quem ofereça seus produtos. Aumento da cobertura territorial, quase que engasgo, engasgo aqui, das vendas, já que os representantes podem se inscrever para realizar vendas direto em qualquer localidade. Por que a doterra fez esse método de multinível? Por quê? Quanto mais consultor tiver compartilhando, melhor para ela para o crescimento da empresa. isso se sustenta porque ela tem uma grande quantidade de vendedor. Isso está gerando capital e giro para a empresa porque qual que é a atividade principal? Vender produto. E nós somos o quê? O intermediário. É muito bom para a doterra fazer marketing multinível porque ela consegue abrir mercado em vários países. Lembra que eu falei para você lá em cima a pessoa quer ir para Cancun e quer compartilhar lá? Se lá não tiver doterra e você é um consultor e foi lá e você vê que uma pessoa precisa do óleo essencial você pode abrir mercado naquele país. Então a empresa cresce mais. Mais pessoas são trazendo para conhecer os óleos essenciais e amenizar as dores físicas quanto emocionais. Então isso é muito bom para a doterra ter esse mercado de multinível. Por isso que eu falo para vocês que todas as empresas num futuro muito próximo vai adotar o multinível porque é menos custo para a empresa também. Então uma Riccardo eletro da vida pode se tornar uma multinível. Então ele vai começar a ter vendedores autônomos e ela apenas ser um meio de distribuição de entregar os eletrodomésticos. Eu consigo ver isso lá na frente no futuro dos nossos filhos terem esse novo mercado. O Meire, a própria Magazine Luiza criou já, né? Já está inserindo nesse mercado, né? Então assim, ela está sendo pioneira dessas redes grandes e a tendência é essa porque é uma economia para a empresa e ela pode investir muito mais nos parceiros dessa forma. Eu falo assim, gente, que essa profissão é a profissão do futuro. Se você não se adaptar igual nós somos pioneiros, vai ter muita gente que vai se inspirar na gente. Por quê? Nós estamos desbravando tanto o mercado multinível e eu considero que a Adoterra é um mercado multinível super saudável que tem sim fundamento, tem estrutura e as pessoas vão começar a inspirar e tentar entender o que nós fazemos. Ah, igual a Magazine deu o primeiro start e é assim, ó. Uma foi, a outra olha assim e fala assim, será que dá certo? E aí ela vê o sucesso e aí ela corre. Aí vem todas embaixo no escalão. Então se a gente não começar a perceber que isso é um mercado do futuro, muita gente vai ficar para trás. E acaba que é a tendência, gente, o mercado está sempre se renovando, tá? Pós-venda, apoio, acompanhamento é igual a retenção. É, é retenção mesmo, gente. O que faz o nosso negócio girar é retenção de clientes que compram, tá? Então por isso que é importante demais o nosso suporte e a nossa consultoria. Olha para vocês verem a oportunidade e o timing, o negócio. Eu sempre falo que você tem que trazer a visão para a pessoa que não conhece a Adoterra, esse novo mercado, a visão de negócio. Aqui está desatualizado, mas igual eu falei para vocês, a venda só está cada vez em escalão. Quando a Adoterra foi fundada em 2008, ela já começou com esse novo método. Inclusive, o nosso plano de compensação, ele foi alterado para melhor, ele nunca teve redução. Então, às vezes, vem um bônus lá, igual, por exemplo, bônus poder de três. Na última convenção, aumentou, gente, de 5 mil o terceiro nível para 7,500. Olha o surreal isso. E é fácil para a gente bater, vamos dizer assim, se a pessoa se programar e vão pôr um tempo máximo de dois anos, em dois anos ela já está ganhando 7,500. Qual empresa que em dois anos ela ganhou, começando lá como atendente e ganhou 7,500? Quem ganha 7,500 hoje é o diretor da empresa, o contador da empresa e olha lá, né? Então, isso é muito importante a gente trazer essa oportunidade e o tempo. Porque o tempo é crucial. Lembra que eu falei para você que você compra tudo menos o tempo? É isso, é a oportunidade. oportunidade passa uma vez, gente, pega e agarra e vai. Em 2008, quando a empresa fundou, em dezembro, ela já tinha captado um milhão. Um milhão. Primeiro ano da empresa. É fora da caixinha. De 2008 para 2012, ela já atingiu o seu um milhão de dólar por dia em venda. Tem ideia disso? adotou terra em 2012, um milhão de dólar por venda todos os dias. É fantástico isso. Eu não consigo nem imaginar o tanto que a empresa não fatura. Em 2014, ela conseguiu seu um milhão de distribuidores, de pessoas que faram sim e enxergaram a oportunidade e resolveram a construir a sua adutora. em 2015, ela alcança um bilhão de venda, um bilhão de dólar em venda. Em 2016, duplicou somente nos Estados Unidos, 3 milhões de distribuidores. Em 2017, ela ultrapassa 2 bilhões em vendas e atinge 5 milhões de distribuidores. Ultrapassa 2 mil funcionários. Deixa eu ver aqui o que está falando no chat. O exemplo da Magazine é ótimo, e traz isso para a realidade porque vai ser no futuro muito próximo. E aí, a Doterra já está em mais de 50 países, 18 filiais. Em 2018, somente no Brasil, a gente teve esse crescimento gigantesco. Eu gosto sempre de falar da convenção porque a convenção foi um start que deu para mim. Nós analisamos a visão. Vocês nem precisam falar isso aqui tudo para a pessoa. Se essa pessoa for um pouco mais sistemática, aquela pessoa que gosta das coisas mais ringuinhos nos isso, vocês trazem esse slide. Inclusive, printa aqui. Vou voltar de novo para vocês printarem. A Doterra trouxe um dado para a gente. O Brasil, às vezes, a gente fica assim, nós como consultores, que aí vem a questão da crença e do medo. Tem muito consultor, minha cidade é pequena, e fica dando aquelas auto-desculpas de auto-sabotagem. Você traz para a pessoa assim, você tem visão? Tem. Você consegue imaginar o Brasil inteiro, a sua população? Consigo, não consigo? Joga lá no Google e vê quantas pessoas tem. Pois é, a Doterra não tem nem 1% das pessoas cadastradas. Quantas pessoas precisam de você para levar os olhos essenciais e compartilhar? Você consegue estimar que mesmo que se você for fazer no seu bairro, no seu bairro mora 500 pessoas, são 500 lares para você oferecer? 500 pessoas comprando, cada casinha comprando, um kitzinho lá, kit Brasil menor, você tem ideia do seu rendimento? Vamos dizer que dessas 500 pessoas, 50 pessoas comprem. Não vamos falar todo mundo não, vamos levar um percentual. De a pessoa, você atingir 50 lares, desses 50 lares, você duplicar? Se a pessoa não for essa muito visionária, fala 10. Se a pessoa se impactar 10 lares, desses 10 lares, você consegue duplicar para mais duas famílias? Desses 10, foi duplicando. Então a pessoa tem que enxergar no real dela, porque tem gente que às vezes você joga uma coisa muito longe, ela não é visionária, não é uma águia, ela, ixi, 500 coisas é muita coisa. Tem gente que é assim, tem muita coisa. Então começa no pouquinho, ali na conversa lá em cima, você consegue ver se a pessoa é visionária. Se a pessoa enxerga lá na frente, se ela tem um sonho muito forte, ou se ela é aquela que é mais pezinho no chão. Eu falo porque eu sou uma pessoa que eu sou muito águia, eu gosto de coisa, ó, grande, eu sou grande. Já minha mãe é, tá, tem pezão no chão, assim, ó. Não, pra que estudo? Preciso estudo tudo? Vou divulgar assim. Então eu, eu... Oi. Vou te interromper de novo, desculpa. Outra coisa que eu gosto sempre de falar, que as pessoas veem esse crescimento, esse slide aí, e falam, nossa, muitas vezes as pessoas, principalmente as pessoas que entendem mais de mercado, pensam que tem investimento em bolsa, principalmente em ações. A Doterra, gente, ela é a, se eu não me engano, é a única empresa de marketing multinível que cresceu desse tempo, que não tem investidores, tá? desde 2008, quando ela se fundou, até hoje, o capital delas é capital próprio dos sete sócios que fundaram e são sócios até hoje. E eu acredito que ela nem entra na bolsa, tá? Porque se fosse pra entrar, ela já tinha entrado. Então, assim, isso é muito importante falar e ressaltar. porque isso aí demonstra a seriedade, reforça a seriedade da empresa, dos donos, da preocupação que eles têm no mercado, sim, mas a preocupação com o produto, a preocupação com o nome da empresa, com os estudos, enfim. Mas isso é muito importante porque eu não vejo a Doterra trabalhando nessa questão de marketing, de colocar o negócio dela na bolsa, tá? Eu não vejo, pode ser que mude, mas eu acho que não. porque é isso que entra o fundamental, que é o produto. O que importa na Doterra é o produto, é o cliente usar. A missão da Doterra é mudar vidas. Se você consegue trazer isso pro seu dia a dia, mude a vida das pessoas, o seu propósito tá interligado com a empresa. Aí, sim, você começa a ver que a sua missão é outra. A sua missão não é ganhar dinheiro, a sua missão é mudar vidas. E, através da mudança de vida, o capital que você ganhou hoje, ele acontece. Porque eu falo que o importante, gente, não é o dinheiro, é a mudança de vida. Por isso que tem muita gente que frustra, porque às vezes chega e acha que quer ganhar dinheiro e rápido, não, não. Mas a consequência do dinheiro é a transformação de pessoas, seja como consultor ou seja como cliente, tá? Então, é sempre mudança de vida, seja financeira ou seja da saúde mesmo do próprio corpo. E aí, é muito bom estabelecer essas ligações por meio de história. Lembra que eu comecei contando a historinha pra vocês? Vocês viram isso daqui que a gente faz? Conta a sua história, quem eu era, em que ponto eu me encontrava, qual era o problema, como a Doterra resolveu, pra onde eu estou indo agora, compartilha os motivos importantes pelos quais você escolheu tornar-se parceiro. Mantenha a sua história interessante, breve e relacionada com a realidade deles e apela nos dois minutos. Eu não sei se vocês percebeu, mas eu fiz essa estrutura com vocês nesse treinamento. Eu contei minha história, eu contei minha visão, eu contei meu porquê, eu contei qual que é o meu impulso e ao mesmo tempo trazendo a realidade da empresa junto pra minha, quais foram os meus insights. E é isso que nós temos que fazer, trazer os insights do negócio pra oportunidade de oferecer pra pessoa, tá? E aqui, entra, o ter sucesso, ter uma profissão enquanto você cuida das pessoas fazerem o bem. É aquilo que eu falei pra vocês. Pera que eu engasguei, gente. Proeta aí. E aí, pra finalizar com chave de ouro, você vai convidar a pessoa a conhecer as seis formas de ganho, bem resumido, bem prático, que é o Guia Construa, né? Que é o que a gente já já tem a adaptação. A gente tem várias aulas sobre isso. Seis formas de ganho. Lucro na revenda, né? Que é o preço de varejo, compra por um preço de custo e revende pelo varejo. Bônus de início rápido, novos cadastros, 60 dias. Bônus de Unilef, comissão a partir de 60 dias. Bônus do poder de três, incentivo de equipe e uso recorrente, né? O incentivo da LRP. Bônus de desempenho de liderança, que é o plano de carreira e as viagens de incentivo, né? Que é pra gente ir pra Utah e tudo mais. As convenções também é muito bom. Então, esse é o plano de negócio que nós temos que passar pra pessoa. passo pra isso é muito simples. Você vai abordar a pessoa, né? Usar os produtos, usar o seu dia a dia, equipe, compartilhamento e ensinar o outro. Então, essa é a triade. Pra gente ser consultor, tem que reforçar muito sobre essa questão de ter pelo menos 100 pontos e pra sua estrutura começar a girar sozinha a roda, 150 pontos, o mínimo, tá? Já começa a girar sozinha. O marketing de experiência, né? Como ter, se não usar, tem que usar os olhos essenciais. Quando você usa os olhos, você ganha pontos e ganha olhos. Então, a Doutera pensa nisso, até o frete. Eu nunca vi uma empresa que dá ponto por frete. Se vocês conhecerem outras, vocês me avisam. Mas eu falo que propriedade, eu falo que a Doutera é a única, porque é a que eu tenho experiência que eu conheço e é a única que dá pontos em frente. Então, ser construtor é ganhar pontos, ganhar olhos e comissões de vendas e equipe. Então, ser construtor de rede é muito bom. Lembra que eu falei pra vocês que existe dois perfis? A pessoa que quer ser compartilhador, ela ganha pontos e olhos. A pessoa que quer ser líder, construir rede, ela ganha pontos, ganha olhos e comissões da venda dela e da equipe dela. Então, é muito mais lucrativo quando a pessoa quer, né? Então, a LRP, isso daqui sempre perguntam, né? Se a LRP é custo, gasto ou despesa. de uma forma bem rápida, tá, gente? Custo é aquilo que você consegue reverter o dinheiro de volta, gasto é aquilo que você desembolsou e já foi, você não viu nem pra onde tá indo e despesa é uma coisa que não volta. Então, ou seja, um exemplo, a LRP, ela é custo porque o dinheiro volta pra você, ela não é gasto porque você não tá desembolsando com uma coisa superflua e despesa porque também não fica perdido. Pra você considerar essas três despesas, exemplo, ah, eu vou comer fora, tá? O comer fora, ele é um custo pra você porque tá interligado com a sua atividade principal, é custo. É um gasto porque você quer pagar 120 reais num prato, é superfluo? É, é um gasto. É despesa. Quando você pega e fala assim, ah, eu vou almoçar, mas eu poderia almoçar em casa, eu vou almoçar aqui no restaurante de cima. É uma despesa? Então, é um valor que não volta pra você. Então, a LRP é o custo porque você paga 700 reais, mas você tem esse retorno. Retorno ou no melhorar na sua saúde, é um ganho que você tem, ou você revendendo e você consegue reverter o valor da LRP. Eu falo ali que é investimento. É um investimento. Nem mesmo na minha família. É. É um investimento. Eu falo, às vezes, é importante, eu sempre falo investimento também, eu não explico essa questão do custo, gasto, não, mas eu quis trazer só pra vocês terem essa visão. É um investimento porque ou é dois, ou é investimento financeiro ou é investimento na saúde, você não perde. Comprar a sua LRP não é perda, tá, gente? Então é só uma forma muito importante de mostrar isso pra pessoa. Duas formas básicas, né, que nós temos. Os principais ganhos aqui, ó. O primeiro, o bônus de início, deixa eu riscar aqui, o bônus de início rápido é a comissão direcionada em até 60 dias. É o primeiro bônus que a gente recebe, tá vendo aqui o xizinho, é o primeiro bônus que a gente recebe. Nós temos possibilidade de ganhar 35% de comissão, dependendo do nível que você tá. Então esse é o seu primeiro ganho, 20%, 10% e 5%. Vou explicar pra vocês como que eu explico esse bônus pras pessoas. De uma forma bem rápida. Eu não entro muito em detalhes porque a pessoa é muito informação e eu acho que no primeiro encontro a gente tem que ser breve, rápida, porque eu não sei vocês, mas eu fui aprendendo efetivamente cada bônus quando eu comecei a ganhar. Aí eu fui entender aonde que eu tava ganhando aquele dinheiro e o que que eu podia fazer de estratégia. Então eu falo pra pessoa assim, olha, você recebe várias comissões de acordo com o passar do tempo. Vamos fazer uma estimativa de dois anos, que é uma estimativa onde a sua empresa começa a ter um crescimento melhor. Nos seus primeiros meses, você vai receber um bônus chamado início rápido. Esse bônus significa que ele é acelerado. É um bônus que você recebe o seu capital que você investiu na LRP. Como que você recebe isso? Todas as pessoas que você vender, você recebe 20% da comissão em cima da pontuação. Então, se você vende uma caixa de 200 pontos, a moeda de troca da Doterra é esse PV, você vai receber 20%. Só que tá aí uma diferença. Você vai receber multiplicado pelo dólar que foi fixado esse ano em 3.5. Então você recebe um pouquinho a mais. Então você vende 200 pontos e recebe 120. Qual empresa que te paga isso? Você receber 20% em cima do que você vende. Nenhuma. Eu já trabalhei em várias, não existe. E aí, eu falo pra ela, durante os 60 primeiros dias que o seu cliente tá ali, você recebe essa pontuação. Então se você incentivar ele a recomprar, você vai continuar recebendo nos dois primeiros meses dele. Tá? Depois desse período, o que que acontece? o seu cliente entra num outro método de bonificação que chama Unilevel. Ele varia de 2% a 7%, dependendo do com o passar do tempo do seu crescimento, você recebe de 2% a 7%. Então tudo que o seu cliente comprar, se ele tiver ali, se ele não tiver compartilhador, 2% você vai receber em cima da venda dele, tá? Da compra dele. E aí eu falo pra ela assim, só que aí com o passar do tempo você vai perceber que você vai ter mais cliente e você vai precisar de pessoas pra te ajudar a vender. Ou você vai incentivar os seus clientes a recomprarem. Quando você incentivar a recompra, seja de consultor ou seja de cliente, a empresa te paga um bônus de merecimento. Porque você tá incentivando o consumo dos produtos. Esse consumo varia de 250 a 7.500 reais. Com o passar do tempo, você vai ativando nessa classificação. Nesses dois anos que você tá trabalhando na sua empresa, você começa a ter pessoas, seus sócios. Quando você encontrar os seus sócios e você ensinar a educar os seus sócios a vender pros seus clientes e tudo mais, você começa a ganhar um bônus de liderança. Existem alguns patamares, pontos que a gente precisa alcançar, tá? Só que aí esse bônus de liderança é como se fosse participação de lucro da empresa que você recebe por você estar dedicando o seu tempo. Sabe a empresa que você trabalha? Então, ela não divide no final do mês a participação do lucro pros melhores funcionários? Na Delterra também. Não, no final do ano, né? Só que a Delterra é no final, todo mês. A Delterra separa essa partezinha que é em torno de 7% e ela divide pros seus líderes. Você também vai receber por dedicado o seu tempo. Então, com o passar do tempo, você vai recebendo essas fatiazinhas até chegar no seu montante. Gente, eu explico só assim. Não sei se pra vocês fazem sentido, mas pra mim dá muito mais resultado eu explicar dessa maneira pra pessoa e depois que ela falar assim eu quero entender direito, eu começo a explicar um bônus, destrinchar o bônus um de cada vez. Porque eu acho muita informação pra falar de uma vez. Isso aqui é com tempo, é com treino. Outra maneira que você pode explicar pra pessoa todos esses bônus. Exemplo. dando um exemplo pra elas por exemplo de uma franquia da Erin. Olha, você vai abrir uma franquia agora, tá? Você precisa fazer sua compra de estoque. Todo mês tem que fazer 100 pontos. Só que aí tudo que você vender sozinha você vai receber 20% da comissão. Com o passar do tempo você você é vendedora da sua própria loja. Com o passar do tempo você vai subir de carga e vai para a vendedora responsável. A vendedora responsável ela ensina um novo um novo vendedor a vender. Aí você vai ganhar a comissão do que aquele seu vendedor tá fazendo. Então quanto mais vendedor você estiver ensinando mais você vai tá ganhando com o passar do tempo. E quanto mais cliente você estiver comprando você também vai ganhar com o passar do tempo. Só que aí chegou um momento que a sua empresa cresceu muito. Aí eu vou te subir para a vendedora responsável. Você vai ensinar três pessoas a venderem. Por você estar ensinando três pessoas e todo mundo comprando ali cem pontos eu vou te pagar duzentos e cinquenta. E o seu a sua principal função é ensinar essas três pessoas a ganhar duzentos e cinquenta. Aí eu vou te pagar mil e duzentos. E na hora que a sua terceira geração todo mundo tá ganhando duzentos e cinquenta ali embaixo de você aqui ganhando mil você vai ganhar sete e quinhentos. Por você ensinar as pessoas a consumir os produtos. Então o segredo aqui é ensinar a galera a consumir o óleo. Ensina seus clientes e seus consultores a consumir. Só que depois na hora que você já estiver nesse patamar vai chegar o momento que eu vou te promover para ser gerente da loja. E você como gerente eu vou te dar uma bonificação que varia de seiscentos reais até o infinito e além. Eu gosto de brincar desse jeito. Vai depender do seu desempenho. Mas se você ensinar pelo menos dois vendedores responsáveis a vender cada um dois mil e quinhentos pontos eu vou te dar seiscentos reais por mês de bonificação. E aí assim a gente vai aumentando de acordo com o que você vai desenvolver na equipe. Eu gosto de falar isso porque eu acho que a pessoa às vezes entende. Eu vou indo para o patamar e fazendo a pessoa imaginar como que é na organização. E aí a gente vai moldando para ensinar esse método para a pessoa. E aí é isso, gente. É ensinar o relacionamento de venda. Isso daqui a gente vai ensinar rapidinho. Relacionamento de venda de bônus de início rápido. É mostrar para ela a visão de 20, 10 e 5. O unilevel que o crescimento é profundo. Isso aqui tudo é o que eu falei para vocês. Ensinar sobre o poder de três. O bônus de desempenho de liderança que eu gosto muito de dar o exemplo de participação de lucro porque todo mundo que trabalha em CRT tem uma participação de lucro no final do ano e aí eu falo que é o 10 terceiro da pessoa só que a gente recebe esse 10 terceiro mensalmente. E compartilhar essa questão do negócio, tá? Sempre mostrando essa visão. Primeiro, viva. Segundo, compartilhe. Terceiro, constrói o seu negócio que é onde nós vamos construir a liberdade de tempo. E para eu finalizar, transmitir o valor do produto e da oportunidade, trazer de modo eficaz as pessoas para a sua comunidade e transmitir o benefício de estabelecer parceria com você. O que eu vou dar de dica para vocês? Quando vocês forem oferecer a oportunidade de negócio, eu sempre trago muito o eu e o nós. Porque a pessoa está fazendo parceria comigo. Então ela tem que perceber que eu sou uma pessoa interessante para ela ter negócio. mas ela entrando comigo, ela tem o nós. Então ela não vai estar só comigo, ela vai ter a experiência do nós, que é com vocês. Então trazem isso para a sua realidade, para a pessoa se sentir pertencida a um grupo. As pessoas gostam de se sentir pertencidas. Fala, Dani, você abre o áudio. Peraí, peraí. Então, só para complementar, eu gosto muito de dizer o seguinte também. eu acho que existe uma linha muito tênue entre o meu negócio próprio e a parceria. E às vezes tem muita confusão. Por quê? A parceria, é lógico, se você cresce eu cresço, ótimo. Então eu sou responsável em te ajudar a crescer. Mas eu não sou responsável em fazer você crescer. Eu sou responsável em te ajudar a ensinar estratégia, a ensinar negócio. porque cada um tem a sua empresa. Então, por exemplo, eu fiz negócio com você, Meire. Eu gosto muito de explicar isso. Eu fiz negócio com você. Eu preciso que você cresça para eu crescer? Claro que eu preciso que você cresça para eu crescer. Mas se você não está comprometida comigo, se você está esperando eu fazer por você, eu vou achar outro parceiro. Então, assim, é muito importante vocês terem isso em mente e passar isso para as pessoas que, infelizmente, como eu vejo que a doterra está muito em ascensão, que é uma coisa boa, não é infelizmente, isso é felizmente, está crescendo e as pessoas estão vendo essa oportunidade passar. Mas, infelizmente, muitos têm a crença que eu vou entrar para ganhar dinheiro fácil. E não é assim. É um trabalho árduo como o outro qualquer. Exige tempo e dedicação comprometimento. Se eu não faço doterra todos os dias, eu não vou receber por aquilo. Então, eu percebo que, às vezes, as pessoas entram, não se esforçam e jogam a culpa ou no upline ou na empresa porque não deu certo o negócio. Então, é só um detalhe que eu queria comentar. Isso aí que você falou, eu acho que é de extrema importância e nivelar isso, gente, na primeira consulta. Eu falo consulta, né? No primeiro encontro com a pessoa que você está convidando para ser o seu parceiro de negócio. Eu tenho uma visão, eu fiz muita parceria errada. Muita parceria errada que eu não nivelei as expectativas. Os maus acordos, né? Os maus acordos. E eu vou falar para vocês, desde o começo, tem que ser muito bem claro e explícito tudo. Tem que ser claro essa questão. Acho que no primeiro encontro para você encontrar a pessoa e falar assim, eu quero te convidar para o meu negócio, você tem que perceber que você está convidando essa pessoa para ser o seu sócio. Só que sócio é 50 eu, 50 ela. Só que ela tem que perceber que não é sem eu e zero ela. Gente, é um compartilhamento. Então, é as duas pessoas juntas. E eu vejo assim, não fique muito esperando o seu downline, 100% aquela questão assim de ficar sugando esperando o seu upline. Ah, ele está mais tempo de casa, ele é obrigado a me ajudar? Não, gente. Ele não é obrigado a te ajudar. Ele te ajuda se ele quiser. Então, a gente não pode ficar esperando que eu faça. Por exemplo, eu upline faço para os meus downline. É um acordo junto. É eu fazendo e ela fazendo e junto nós crescemos juntos. Eu acho isso importante realmente. É um fato que vale a pena. Gente, nós terminamos a nossa aula. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Querem que eu explique de uma outra maneira como falar sobre esses bônus aqui? Ou isso está claro? Ou quer que eu ensine de novo? Uma forma muito simples que eu acho também é assim, Omeri, falar assim para o pessoal, olha, a doutora ela tem quatro bonificações diferentes, quatro formas de remuneração, tirando a revenda. Inicialmente, você consegue duas principais que eu vou te falar detalhadamente delas. as outras de acordo com o que você vai caminhando e fazendo, construindo o seu negócio que for a hora de acontecer, eu te explico mais detalhadamente. Eu também não falo no primeiro encontro tudo, tá? Às vezes, eu sempre dou esse exemplinho que eu falei para vocês para a pessoa começar a enxergar qual a possibilidade de ganho. Mas eu não gosto de entrar profundo. Eu já entrei muito profundo. Antigamente, eu falava e eu via que as pessoas ficavam muito confusas. E agora, eu mudei um pouquinho a estratégia. Eu também mudei a estratégia. Eu acho que faz sentido para vocês. É importante a gente saber detalhadamente cada um deles, mas quando você vai apresentar, a gente não precisa falar tudo. Foque em um bônus só e explique esse bônus para a pessoa. Tente ver o jeito que você consiga porque cada pessoa é diferente. Uma pessoa você tem que explicar de um jeito, outra pessoa de outro. Então, a gente tem que ter esse feeling, tá? É o feeling da comunicação. Então, tem pessoa que tem que ser mais detalhada. Tem pessoa que tem que exemplificar mais, explorar mais. Tem pessoa que quer desenhar. desenhar. Então, você tem que ver como que você vai trazer essa comunicação. Mas foque em um bônus e ensine essa pessoa. Se a pessoa é novata, gente, o bônus de início rápido é o único bônus que você tem que falar para ela. e aí, com o passar do tempo, você vai ensinando os demais bônus. Deixa eu ver aqui no chat. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Pergunte. É o seguinte. Parece bobo, mas eu ainda não sei. Aquele... O bônus de liderança é o único valor fixo que a gente ganha conforme a gente vai escalando, né? No plano de carreira da Doterra. Então, assim, o índice rápido, ele é variável, o poder de treino é variável, o nível leve é variável, e existe aquele bônus de liderança que é fixo. Porque quando a gente vai estudar... Não. Não. Nenhum bônus é fixo, tá? O que é fixo, o valor é o poder de três se você atingir as classificações. O que é o bônus de liderança? Vamos lá. O bônus de liderança a Doterra separa 7% do seu faturamento. Então, se esse mês a gente vendeu muito, a Doterra separa um percentual maior. E ela é dividida em cotas para cada líder que bate o patamar. Então, por exemplo, o Premier. Se eu tive lá, nesse mês, mil Premier, eu vou dividir aquele percentual daquele faturamento para os mil Premier. Se o mês que vem teve 100 Premier, eu vou dividir aquela cotinha lá, vamos por, 1% do faturamento só para os 100. Então, recebe mais. Por que o Presidente John Diamond recebe mais? Porque é um miolim pequeno de Presidente John Diamond. Então, não é fixa. Ela é variada de acordo com o faturamento, com o lucro da Doterra naquele mês, tá? E com o número de pessoas que também atingiram aquela classificação. Então, por exemplo, esse mês, o exemplo do Premier do Silver é o... Muita gente, quem é Premier e Silver notou que caiu significativamente. por quê? Porque mesmo a Doterra faturando tiveram mais pessoas que atingiram a classificação e teve mais pessoas para dividir essa cota. E isso é dividido a nível mundial, tá, Tati? Não é Brasil, é todo mundo que bateu o Premier. Então, ela não é fixa. Então, gente, ela tende a diminuir. Por isso que eu falo para vocês, tentem passar, atingir classificações e chegar num nível onde vocês consigam ter uma parcela maior desse lucro, né? Então, chegando aí pelo menos a um Silver, a um Gold. porque Premier, eu falo que é bem a transição, né? Quando você fala assim, você está preparado, você se torna realmente um líder, você se sente preparado para subir a escadinha. Então, quanto menos tempo a gente ficar no Premier, melhor, porque tem mais pessoas e mais pessoas atingindo esse nível. Então, a tendência desse bônus do Premier é cair e dos outros aumentar. Sim, no Guia Construa, quando a gente tem lá o plano de carreira e naquele gráfico e a gente tem os valores estimados, aqueles valores estimados, eles são a soma de todas as formas de pagamento ou é só, por exemplo, o exemplo do bônus de liderança? Não. É a soma. É uma estimativa de todos os bônus. Lá no novo Guia agora que está, eles fizeram uma, vamos dizer, uma média global do que uma pessoa ganha ali. Então, provavelmente, aqui no Brasil a gente vai ganhar um pouquinho mais, mas é a soma de tudo. Eles falam assim, a estimativa de um Premier juntando, bônus de liderança, início rápido, considerando ali, né, o que é o real, que geralmente é o alcançável, ah, é dois mil reais, mas... E outra coisa, Tati, a última... Mínimo. Então, pode ser que a gente ganha mais, ele trabalha numa ramela ali, ó. Outra coisa, a última reunião que a gente teve na casa da Ana Paula, que ela chamou os líderes, silver acima, ela falou muito sobre isso, ela deu um exemplo, que um silver ganhou menos que um elite. Por quê? Porque aquele silver não trabalhou aquele mês, ele não teve, e com certeza esse elite não tinham parceiros, e ele fez todo o trabalho sozinho, deve ter vendido muito, cadastrado muito, então ele tinha muito bônus de início rápido, e eles ganharam praticamente iguais, né? Então, assim, é uma média, não dá pra falar em valor único, né? Dentro. E outra coisa também, você chegou a Premier, não dá pra ser fixo também, por quê? É aquele valor, rata aí, daí chegou o mês que vem, você não conseguiu atingir o Premier de novo, aquela cota você perde, você não mantém a cota da classificação se você não atingi-la novamente. Entendi, obrigada meninas, valeu. Alguém mais tem dúvida, gente, pode perguntar alguma dúvida sobre o bônus, início rápido, unilevel. Então, bora trabalhar e pôr a mão na massa, né? Agora é treinar, 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 até chegar o nível de perfeição pra você ver o que é melhor pra vocês, gente, como que apresentar, como abordar. Eu espero que eu tenha sido claro, que eu tenha trago um pouquinho pra vocês de como eu apresento o Guia Construa, de como que eu abordo as pessoas. Foi um pouquinho mais extensa a aula, mas é porque eu achei que lá em cima eu precisava trazer mais informações pra vocês do que no bônus aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem, depois a gente, no próximo Guia Construa, a gente fala mais voltado, pra cada bônus em específico. Mas eu acho que a maior dificuldade das pessoas é ter esse feeling de entender a realidade da pessoa atual e trazer ela pro negócio, porque trazer ela pro negócio, né? Então, que eu tenho que falar, que eu tenho que falar, que eu tenho que falar. Quer falar, Marcelo? Não? A liberdade. Meninas, alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Então, eu já vou encerrar a aula. Obrigada, May. Obrigada a vocês. Obrigada, um beijo. Um beijo. Obrigada. Um final de semana pra vocês. Um final de semana pra vocês também. Por nada, Bárbara. Tchau. Tchau.